Nosso bom Jesus, o Salvador Nasceu no estábulo, nasceu o Senhor Com os bichos amigos ao seu redor Nosso bom Jesus, o Salvador Eu disse o burro marronzinho Levei sua mãe por todo o caminho Levei, 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 meuzinho Eu disse o burro marronzinho Ao serem avisados pelo anjo Foram correndo e encontraram o bebê envolto em panos E deitado em uma manjadora, assim como o anjo havia dito Reis magos que viviam no Oriente Viram no céu uma senhora diferente E por também estudarem as profecias Viram que era estrela especial Que alertava sobre o nascimento do menino Jesus Então foram correndo, seguindo a estrela E seguindo encontraram Jesus E lhe deram presentes Ouro, incenso e mirra Ai! Deus veio a este mundo como um bebê Para ser como o nosso Ele cresceu, curou muitos, contou parábolas, fez milagres Morreu e ressurgiu para nos salvar Porque Ele nos ama E quer nos ter junto dEle Foi por isso que Ele fez tudo isso Para que um dia nós pudéssemos viver com Ele Quando Ele voltar Tudo que você tem que fazer É aceitá-lo e amá-lo de todo o seu coração Porque o preço já foi pago um dia na cruz Jesus um dia vai voltar E Ele quer muito que você esteja junto com Ele Eu hoje escutei sua história, Senhor E eu acredito que o céu te enviou Você foi criada também E sabe o que eu sinto E o que é pro meu bem Jesus entrei meu coração E deu o seu amor, sua mão Esteja sempre bem perto Me mostrando o que é certo Jesus entrei meu coração Já cedeu sua vida E curou com sua luz E eu também acredito Te preciso, Jesus Por meus erros eu peço perdão Que abro a porta do meu coração Jesus entrei meu coração E deu o seu amor, sua mão Esteja sempre bem perto Me mostrando o que é certo Jesus entrei meu coração Jesus entrei meu coração E deu o seu amor, sua mão Esteja sempre bem perto Me mostrando o que é certo Jesus entrei meu coração Esteja sempre bem perto Me mostrando o que é certo Jesus entrei meu coração Jesus entrei meu coração Deus te abençoe Deus te abençoe Eu